Olá, linda, linda, linda Sim, sim, cabalheiro, sim Hoje sim, amanhã não Meu marido não está cá Foi para a feira do gravão Onze horas, meia-noite Onze horas, meia-noite Oh, que lindo chapéu preto Oh, que lindo chapéu preto Naquela cabeça vai Naquela cabeça vai Oh, que lindo rapazinho Oh, que lindo rapazinho Para genro do meu pai Para quê? É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Queimodeu, foi meu amor É mentira, é mentira É mentira, sim, senhor Eu nunca pedi um beijo Queimodeu, foi meu amor No baile da dona Esther Feito a semana passada Foram dar com o chofer A dançar com a criada Dizia ela baixinho Ai, na presa, tu és bestial Eram para aí sete e picos Oito e coisa nove e tal Vai Eram para aí Oito e coisa nove e tal Chegou a altura da valsa E exibiu-se o Osório Vai, Osório De repente cai-lhe a calça Rebentou-lhe o suspensório Aflito com a mão nos bolsos Perante o rezo geral Eram para aí sete e picos Oito e coisa nove e tal Vocês, vai!